Hoje foi um dia de levar a criançada pra brincar no parque, então fizemos um encontro de youtuber Pietro Natel e o Pedro do canal Eu Amo Ventilador Se encontraram, e adivinha o que aconteceu, encontraram um alagado de água, aonde os dois fizeram a maior festa, se sujaram um monte As mamães queriam arrancar o pescoço da gurizada, mas ficou muito divertido galera, assista até o final do vídeo Sabe o que que é aquilo dali? O que que é? É areia movediça Não creio, sério? Quer ver? Ah, duvido? Nossa cara! É areia movediça? Areia movediça, Pietro, vai afundar aí velho, como que tá estável aí a terra né cara? Porque o calço aqui tem água debaixo Tem água aí? Vai ter, duvido Ai, ai, ai cara Se o Pedro pisa, olha que afunda Aí o Pedro, o Pedro tá colocando um catavento aí Ele vai afundar Ô Pedro, não fule a bolha, não fule a bolha Aí ó, pisa aí que vai afundar, vai afundar hein Venha pra cá Vai afundar Vai sujar, Lorena? Olha lá ó Dois Três Vai afundar cara, vai afundar aí hein Eu quero ver você sair daí agora Caramba cara Ó, você vai a pé embora velho, não vou deixar você entrar no meu carro Tá mais pra cá Ai, 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 não vou Ai, ai, ai hein Caramba cara, o que você tá fazendo mano? Agora eu fiz É Eu quero ver onde você vai lavar esse pé aí cara É, eu tenho um bebedouro aqui Ah, tem um bebedouro né Você tá Agora o Pedro também vai pisar na areia movediça Ai, ai, ai Pedro E agora cara? Nossa Caramba gente Tá acontecendo aqui mano E aí Pedro? Foi batizado? Orelha e chinelo, senão você vai perder o chinelo dentro desse barro aí É, eu tô vendo bem ó Caramba hein Agora você se afundou mesmo hein velho Nossa Parece um chocolate Parece um chocolate Ah, tá muito diferente de chocolate né Olha lá Ai, ai, ai Nossa gente Nossa Vai lá, vai lá Nossa, caramba Pedro, um, dois, três Vai, pulou a Pietro Nossa, cara Essa roupa Pietro Um, dois, três e Vai lá Pedro Caramba Meu Deus do céu Esqueceram até o parqueólico né Esqueceram o parqueólico Olha lá ó Pietro Dá licença Dá licença Dá licença Também deixa o Pedro Pular né cara Vai Pedro Eu vou pular agora Eu já tentei Eu falei Pedro Não faz Vai lá Pietro Olha como é que se faz Vai Tá vendo aqui amor? Não, mas você vai se jogar com chinelo mano Olha só como é que se faz Olha como que se faz Mas eu quero ver você vem correndo lá de cima Eu vou misturar É que lá tem espinho Ah, lá tem espinho Aqui embaixo vocês podem andar Lá em cima que tem espinho Aqui ó Pega um galho pra mim Olha aí Pietro Olha só cara Meu Deus do céu Não, tá terrível Caramba Tem uma pessoa que acha essas bolhas Mais terrível é tua mãe lá Olha lá o desespero dela Pietro Caraca velho Eu não vou sair mais daqui Eu vou me sujar todos Meu, você fala Cara, acho que não é isso Olha Eu acho que tem dois pais Que vão ter que ir pro tanque Lavar roupa Caramba, ainda bem que Dá pra jogar na máquina né Erika Se joga mano Se joga Vem aqui eu faço um negócio Só legal Tchau 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 Obrigado.